Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do avião, o canal que conta a história da aviação. Dessa vez vou te falar um pouco mais sobre Pipeway PA-31-310 Navajo B. Pipeway Navajo é uma aeronave bimotor executiva pistão de pequeno parte, com capacidade para transportar seis passageiras em viagens intermunicipais e interestaduais rotas domésticas projetada e fabricada nas Estados Unidos pela Pipeway Aquar. A partir da década de 1960 e interrompida na década de 1980, cuja proposta na época era a de oferecer a agropecuaristas, empresários e executivos americanos e de outros países uma alternativa mais acessível e econômica do que aeronaves turbo-hélices, por contar com trem de pouso com amortecedores de longo curso e pela capacidade de pousar e decolar em pistas de pouso sem pavimentação. O modelo é utilizado em pistas com pouca estrutura e sem pavimentação. A Embraer adaptou uma versão com maior velocidade de cruzeiro e motores turbo-hélice Pratt Whitney PT-6A que recebeu a denominação Embraer Carajá. E se você gostou desse vídeo documentário, então se inscreva no canal.